E está acontecendo, pessoal, a quarta edição do Simpósio de Direito Eleitoral organizado pela Unifacisa e pela OAB Paraíba. O evento está trazendo renomadas autoridades de renome em nível nacional. Uma delas é o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que é o grande homenageado da edição. Ele participa hoje do evento que acontece no Teatro Unifacisa. Vamos para lá ao vivo agora com Renata Fabrício? Então, Renata, como é que vai ser a participação do ministro, muita gente já por aí aguardando? Boa noite para você. Até porque a decisão que o precedente, ele precedeu... Oi, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a presença do ministro Luiz Roberto Barroso é muito aguardada aqui neste evento, já que ele é o grande homenageado do quarto simpósio de direito eleitoral do Nordeste. Neste momento, acontece o último painel do dia sobre a importância do combate às fake news. Quem está palestrando neste momento é o Diego Reis, doutor em direito constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como eu disse para vocês, a presença mais aguardada deste evento é a do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele que vai receber hoje a ordem do tropeiro eleitoralista, uma comenda de honra para esse grande homenageado. Barroso, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre 2020 e fevereiro deste ano e já dirigiu eleições no Brasil, muito respeitado no meio jurídico, pela sua expertise no direito eleitoral. A gente vai continuar acompanhando aqui esse evento, que começa daqui a pouquinho, a partir das 19 horas. O ministro do STF deve estar chegando. A gente acompanha tudo, as principais falas de repercussão. A gente traz amanhã no Jornal em Dia. Felipe, volto com você. Obrigado, Renata, pelas informações. Pois é, os olhos de todo o Brasil voltados aqui para Paraíba, nesse evento que tem a organização da Unifacisa, em parceria com a OAB. Claro, por conta de toda essa repercussão, dos desdobramentos, das discussões do STF, presidência. Vamos acompanhar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.